Ele acreditou que ele veio em alta velocidade e não conseguiu parar e entrou na traseira do carro com o espalho mesmo. Você estava descendo ele também? Ele também descendo, ele também descendo. O carro apresentou um defeito, eu vim parar aqui nessa área de escapa. E foi quando eu escutei uma freada e eu partiu. Você deu seta para ir para trás? Dei seta, botei mão, tem testemunho, o rapaz estava aqui que estava acompanhando, estava na moto mais atrás viu. Ele vinha em alta velocidade e não conseguiu parar. Você estava no lugar onde? Eu desci na serra, a gente estava retirando um banheiro de uma opa aqui em cima.